Parará Segundo tempo Começando no show do esporte O melhor futebol do mundo Está aqui Registrado com grande audiência E os grandes jogadores Estão aqui em frente ao Botafogo com futebol e regatas Glorioso E o time Do grande Lucas Alvarez Um grande Botafoguense Diz que é vascarino para disfarçar Mas todo mundo sabe que o Lucas Alvarez É Botafoguense Botafoguense doente Lucas Alvarez Coração alvinegro grande figura Apresentou o Bom Dia Brasil Durante 15 anos Agora está em Londres E o escanteio vai ser cobrado pelo Roger O Roger Deixou a bola Walter Lugano deixou no Walter e o Walter perdeu O Prodemira Guia Lá vai O Ramires Deixou no Ramires O Ramires tem que tocar Esse campo molhado A chuva atrapalhou um pouquinho de manhã Mas o futebol está acontecendo Juntão tem o jogador Ramires O velocista O meio campo Chega bate no gol Mas aí não conseguiu Manga está jogando Goleiro Manga Esse aí é Leônidas Que foi do Botafogo Não foi bem Tudo bem? Tudo bem meu querido? Tudo bem Vamos lá gente Lateral Fernandinho Ai 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 Ramires Ai meu Deus do céu O Ramires ficou nervoso Quis mandar de primeira Mandou pra fora O Ramires Esse gol do Ramires tinha tudo bom O Ramires estava sozinho Não tinha ninguém marcando o Ramires Ai ele quis mandar de primeira E pra fora atirou de meta E esse gol que o Ramires perdeu ai meu querido? Ei garoto bom Opa ai meu querido E o gol que o Ramires perdeu? Muito fraco né? Hahaha Mas é jogador da seleção brasileira né? O Filipão ganhou o gol dele O Filipão viu ai Lá no Inglaterra Lá no Sul Lá no Porto Alegre Tinha o Filipão viu essa O Ramires Da cara do gol Sozinho Perdeu o gol feito O Arembu já defendemos Tinha que ter calma O nervosismo atrapalha Vamo lá Aranha Walter Roger O Roger O Roger Que agora ta comentando na Sport TV O Roger que parou ano passado né? Por ai Parou ano passado Tava no Cruzeiro Já deu o que tinha que dar Já foi A época dele O Roger acho que ta com 35 né? Aguentou mais O Roger foi campeão brasileiro no Corinthians também Né? E Curiosamente ajudou a rebaixar o Corinthians Num jogo contra o Corinthians O Flamengo ganhou de 2 a 1 com o gol do Roger Gol da vitória É só isso que ele fez com o Flamengo Já ajudou o Flamengo a ir pra Pra Libertadores em 2008 né? Ajudou Não ajuda Flamengo em 2007 Flamengo pegou em terceiro Quase chegou lá São Paulo foi campeão com o Volga E o Flamengo foi muito bem naquele campeonato Isso ai é o Lugano Fez o lançamento lá pro Nilton Santos O Nilton Santos não pegou essa Deixa eu falar Brasil Contra o Flamengo joga Ninguém segura Contra o Botafogo no Maracanã na última quarta-feira O Flamengo O Botafogo era favorito Mas o Flamengo chegou Do Hernani Que sabe pro Hernani Não é Não pode ser Nenhum garrinho Chama Tá jogando pra caralho Desculpa o palavrão Mas o O cara O cara O cara Tira de meta O Leone das O Leone tá tá revoltado O Leone tá tá revoltado Então ela foi direto pra fora 0 para o 1 a 0 cruzeiro Gol do Nilton Santos Primeiro tempo Manga sai jogando galera Lugano Valter Pra fora Pra fora Pra fora Tira de meta Vamos lá Brasil Segundo tempo Manga vai sair jogando Vamos lá E o Pingo na lateral esquerda Puskas Ramires Olha o Ramires Falta Ramires que curiosamente foi É Começou bem no Cruzeiro Depois foi pro exterior Agora tá no Chelsea No Chelsea de Londres Grande Lançamento do Aranha E o Aranha não foi bem nessa Segue o jogo Olha a jogada Pingo Olha a jogada Olha o passe aí do Ramires Olha o passe aí do Lançamento do Leone Puskas Acabou ajeitando pra trás E o Nilton Santos caiu Pô Pega o jogo Pega o jogo Walter 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 no Fábio Junior Cantor Não cantor não Pô É o xará do cantor Que tá no América Mineiro Ai meu Deus do céu Leônidas Puskas Foi bem nessa Boa Vamo lá Fábio Junior Ó O 25 Que é o Gerson É nome previsório Porque tem outro Gerson O 25 vai ser o Verón Argentino Que tá jogando Jogou muitos anos Na Seleção Argentina Tava jogando isso tudo De antes De La Plata Ponta esquerda Com o Fernandinho Fernandinho Do Atlético Mineiro Fernandinho Cabeçada Ê carabapepe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí todo mundo escorregou O Puskas O Nilton Santos Que que o Juiz deu falta Do Nilton Santos Deu falta de quem? Do Russo? Do Russo Ih o Russo O Russo O Russo não devia falar nada Deu ficar Tomou o cartão amarelo Tá indo E aí Tomei mesmo Tomei o cartão Ele fala Ih O Russo acabou sendo Advertido pela arbitragem Quem vai bater essa volta aí O Pingo Pingo Tem o Verón na frente Tademi da Guia na área Puskas Tentou mas O jogador do Cruzeiro Chuta pra frente Olha aí Vamos lá Pingo Da ponta canhota Passa pelo Nilton Santos Tocou a bola Vamos ver o que vai acontecer Cruzamento Ramires Olha o gol Não Foi bem o Ramires O Roger O Roger O Roger O Roger Valeu Valeu Lugano ganhou do Valdivia Olha aí Vábio Jr. Walter Ponta canhota com o Fernandinho Fernandinho Deixa do Vábio Jr. Vai Vábio Jr. Contra o Verón na marcação Vábio Jr. Toca a bola Vambio Jr. Fernandinho Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Olha aí Tiro de meta já cobrado Quem vai pela ponta esquerda É o Ademir da Guia Corneiro para o time Do Internacional Escanteio Vai ser cobrado agora A falta A falta não O corner Para o Internacional Ademir da Guia Vai ajeitar a bola Tem dois jogadores na área Caramba Roger Flores Walter Tem o Roger O Walter Preferiu jogar lá no Nilton Santos Nilton Santos Nilton Santos não aguentou Nilton Santos nem querendo nem correr Nilton Santos ficou tão nervoso Que nem quis continuar a jogada Deu um lateral para o Internacional mesmo 1x0 para o Cruzeiro Gol do Glorioso Nilton Santos Ele tem moral Vai chutar a bola para qualquer lado Fiz o gol Histórico Nilton Santos Olha aí Puskas Tem o Valdívia pedido Puskas aponta a canhota O jogador da Hungria Dos anos 50 Meu Deus do céu Meu Deus do céu E foi o René Weber Que jogou essa bravola René Weber Foi do Fluminense Era Marcelo Dijão Nome provisório Nome agora definitivo René Weber Foi do Fluminense Nos anos 80 Campeão Brasileiro nos anos 80 84 Levantamento na área René Weber Cabeceou René Weber para Roger Flores Fernandinho Tem o Roger Flores pedindo Joga no Fábio Júnior Olha o Fábio Fábio Júnior Fernandinho na ponta canhota Fernandinho contra Valdívia Fernandinho contra Valdívia Ai o cruzamento Roger de cabeça Valter não foi Pega o mano E espalhou para a frente Ponta direita Quem é que vai na ponta direita cara Fábio Júnior isso Ademiro da guia Lugano Fernandinho Fernandinho lança o Nilton Santos Venildo Santos escorregou Verão Ademiro da guia Valeu Ademiro da guia Tentou E bola do nosso amigo O número 2 Russo Russo Pega Bem o Manga Manga vaza o lançamento E olha o Camilis Camilis a chance do Camilis O Camilis atrasa a bola pro Valdívia Esse campo Esse campo Tá todo mundo escorregando O campo tá no Em condições É Nossa Senhora Condições de ângulo Tá atrapalhando Atrapalhando todo mundo Bola saiu a escandeira pro Cruzeiro É uma mistura Nossa Senhora Assim tem grama Só aqui do lado onde eu tô É Aqui em frente ao Botafogo Futebol E regatas Né Grande Botafogo Futebol Ih onde o Roger Ih é o mesmo que eu tô O Roger tá reclamando Meu Deus do céu Escanteio Vamos lá gente Roger vai cobrar o escanteio Faz um levantamento Valdívia Lançou O Ramires Tentou E não foi bem E aí o lançamento do Aranha Assim que a bola sair vamos pro break comercial Certo? O Ramires ganhou do Roger O Roger derrubou o Ramires O Roger tá reclamando O Roger tá reclamando Da arbitragem Mas aí é bola do Internacional Pediu desculpas ao Ramires Não Foi eu que errei Pediu desculpas ao Ramires Falta Vai Vai Tirou René Weber Leônidas Lugano ganhou Passou pelo Valdívia Valdívia Tentou Travar Mas não foi bem Não foi bem Não foi bem O Leão Leão Verão 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 faz o lançamento Pingo Joga no Ramires A Demir da Guia Tentou Dois Em cima O René Weber E o Fernandinho Lá vai o contra-ataque Fábio Júnior O jogo tá parado Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café Tomar um suco de maracujá Vamos Choro break comercial E voltamos em seguida Com o show de Antistas da internet Voltamos já